Versão Brasileira, Vox Mundo. Versão Brasileira, Vox Mundo. Nós estamos nos tempos antigos e isso foi há um tempão atrás, hein? Te vejo em breve. Tchauzinho! Versão Brasileira, Vox Mundo. Venham todos ver, é hora de aprender. Blippi, Blippi, vai ser bem legal, você vai querer gritar. Blippi! Cinco amigos. Vamos pra cima pra ganhar esse jogo. Que amam futebol. Uma cidade que ama esse esporte. Um vilão preguiçoso que ama não fazer nada. E o Beto que ama o Beto. Eu sou realmente Betíssimo. Underdog United. Novos episódios exclusivo no Discovery+. Atenção criançada, o Cineclube tá de arrasar. É divertido, não é? Filmes de ação, aventura, magia. Se você achou isso incrível, pega essa. Agora que essa história fica animada. Filmes que te levam a lugares encantados. Será que eu entrei nisso no curso de paz? Pra conhecer novos amigos. E que despertam nossa imaginação. Pra embarcar nessa, é só ficar ligadinho no Cineclube. Aqui no Discovery Kids. Vamos, Gabi. A casa das bonecas. Vamos, Gabi. É chegada ao Hora do Vivido. É chegada ao Hora do Vivido. Bom dia, tigre. Bom dia, araras. Meu nome é Zui, estou sempre aqui. No meu zoológico tem girafa. Lobo, boraxe, jabuti. Vai tomar de trás. Viva, boraxe, jabuti. Podem ter pousado no seu quarto ou em qualquer lugar. Será que alguém já percebeu? Perdeu alguma coisa? Um dia super secreto para espionar. Experimentos que demais descobrem. Coisas pelegais. Venham Flickr, Boomer e Floor. Versão Brasileira. Fox Mundi. Muito bem. Vem aqui, Eric. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Faz assim comigo. Assim, ó. Vamos lá. Que bom. O Eric chegou até o nível número 3. E ganhou o prêmio máximo. Eu vou te levantar, garoto. É isso aí. Esse foi Pelos. Antes. Versão Brasileira. Fox Mundi. Samy e Raj vão contar pra vocês desse app legal. Mas ele é pra quê? Além de incrível e bem sagaz. Pode controlar. O tempo é demais. Mas logo a confusão começa a se... Samy e Raj. Os viajantes do hotel. A cidade era tranquila. Igual a cada dia. Tudo na mesma. Nada extraordinário aqui acontecia. Então uma falha e de repente os gêmeos apareceram. Versão Brasileira. Vox Mundi. Vox Mundi. Vox Mundi. Vox Mundi. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri